E o Senado aprovou hoje a medida provisória que aumenta impostos sobre mercadorias importadas. Pelo texto aprovado, a alíquota do PIS-PASEP para a entrada de bens importados aqui no Brasil passa de 1,65% para 2,1%. No caso da Cofins, vai de 7,6% para 9,65%. A iniciativa que integra o plano de reequilíbrio fiscal do governo deve aumentar em mais de R$ 1 bilhão a arrecadação anual com importações em 2016.